Dois litros de café e seis... Quer apoio ao canal e ainda receber recompensas, seja membro do YouTube e me ajude aí. Clique no botão. E olá a vocês, é quem fala é o MBJ e estamos aqui para falar sobre a minha opinião do filme do Sonic 2, dessa vez com spoilers. Ou seja, se você viu o filme, pode ficar seguro. Mas se você não viu o filme, é melhor você ver o outro vídeo que eu fiz sobre o filme, só que sem spoilers. Enfim, vamos lá. A começo de conversa, eu tô muito feliz de que o filme do Sonic 2 realmente vai abrir essa porta para que vire uma série de filmes. Sabe, vai ser uma série de filmes do Sonic que vão ter. Eu não acho que vai acabar em um certo número. Eu acho que eles vão continuar por bastante tempo, porque do que eu tô vendo aqui, eles querem dar continuidade. Sabe, eu achei maravilhoso isso, porque tem toda uma coisa pra explorar. O filme é louco pra caramba, mas ele tem um gosto de quero mais. Ele tem um forte gosto de quero mais. Sabe, agora que a gente viu que o Sonic, Tails e Knuckles já estão juntos e tal, a aventura de por aí vai. E que é uma coisa que eu achei maravilha. A gente pode ver ele em mais ações e turma assim, sabe. Agora falando sobre as coisas com spoiler do filme também, que eu achei magnífico e tal. Primeiro ponto, vamos lá, é... Vamos falar sobre aquela cena final do filme. Aquela cena que apareceu no finalzinho do filme. Vocês sabem bem que cena é essa, é a cena em que o Shadow é mostrado. Há uns tempos atrás, eu comentei a respeito do Sonic, o filme do Sonic no caso. Que é o Sonic The Hedgehog 3. Que já foi confirmado, tipo, não lançaram nenhum dos que confirmaram o Shadow é o terceiro filme. É isso aí. E eu acredito que ainda bem confirmaram. Porque basicamente, o primeiro e segundo filme, meio que mostra a era mais clássica do Sonic. Que são o Sonic 1, o Sonic 2 e o Sonic 3 e o Knuckles. A gente pensava que eles fossem seguindo direto pro Sonic CD, pra mostrar o Metal Sonic. Só que o Metal Sonic, ele não veio a ter uma aparição no filme, sabe. Ele não veio a ter uma aparição no filme. E ela é que o Sonic CD se passa antes do Sonic 3. Então, não sei se psicologicamente falam, mas passa antes do Sonic 3 no caso. Então, nós não vimos o Metal Sonic. Mas teve lá o Sonic 3 e o Knuckles, assim como é nos jogos Sonic 1, 2 e 3. Aí, o terceiro filme do Sonic vai abordar, já vai pulando logo pro Sonic Adventure 2. Sabe. Agora que temos o Shadow, será que não vamos ter mais personagens além dele? Porque sabe que o Adventure 2 também mostra personagens como, por exemplo, a Rouge. Sabe. A Rouge também tá lá. Assim também como a Maria, que é uma personagem fundamental na história de Shadow. Ou seja, a gente realmente vai ver como é que eles vão adaptar essa história do Adventure 2 no caso. Ele é que o Adventure 2 é um dos jogos mais amados pelos fãs do Sonic. E você logo pular do Sonic 3 e Knuckles, que é um dos jogos mais amados da franquia Sonic. Para ir pular do Sonic Adventure 2, minha nossa, eles realmente sabem como agradar os fãs da franquia Sonic. E eu estou maravilhado com isso. Tipo, falando em fãs do Sonic, aquela cena lá do Egg Robô lá. Tipo, o Eggman que ele pega lá, essa esmeralda mestre e fica todo verde e tal. A gente pode ver que o Eggman, ele também é capaz de ter um super poder. Em vez de ele pegar uma máquina para transferir o poder, não. É o próprio Eggman que pega esse poder no caso. E sim, eu falo Eggman mesmo. Eu não falo Robotnik não, porque eu raramente falo Robotnik. Eu acho mais fácil falar Eggman mesmo. É isso aí. A torcida de Kelly, maravilhosa. Tipo, realmente ele bancou o Todo-Poderoso de novo. Isso é fantástico. Sabe, ele bancou de novo Todo-Poderoso, assim como no outro filme que eles tinham feito a Espediço. Mas enfim, realmente ele se deu muito bem no papel. O Agente Rocha também, né? Tipo, o cara que tem um problema absurdo com o Eggman também. E agora ele está de volta e a alegria dele está gigantesca. Além do mais, eu não sei, mas vocês viram o finalzinho do filme que está lá o Agente Rocha escondido de soldado. Ou seja, ele ainda está por aí. A gente tem que saber. Mas será se o Eggman vai voltar ou se não vai voltar? Isso só vai depender se o Jim Carrey quiser. Apesar que ele já não tinha feito fazer sequências. Sonic 2 foi uma grande exceção. Mas temos que ver se ele vai aceitar ou não este papel de continuar a ser o Robotnik. Caso não seja o que tem a discussão do Robotnik. Falaram que não vão substituir o Robotnik no caso. Não vão fazer substituição em respeito ao Jim Carrey. O que eu achei uma boa ação. Sabe, apesar que eu queria ver mais Eggman. Mas tem mais vilões da franquia Sonic além do próprio Eggman. Isso é fato. Outra coisa a se comentar também é uma revolta pessoal minha com o filme. O Tails, para mim, ele apareceu pouco. Eu acho que o filme focou muito mais na rivalidade entre o Knuckles, que eu sei muito que a gente gosta, do que a aparição do Tails. E eu acho o Tails o melhor personagem da franquia Sonic. Tipo, muita gente pensa que é o Sonic que eu mais gosto. Não, é o Tails. Tails, para mim, é o melhor personagem da franquia Sonic. E eu acho que ele deveria aparecer mais. Eu acho que ele deveria aparecer bem mais no filme. Sabe, porque ele está uma maravilha. Apareceu no Tails, está maravilhoso. Mas eu acho que ele carrega muito essa questão da amizade entre ele e o Sonic. Eu acho que... Cara, tipo, mano. O pouco que o Tails aparece, já é o suficiente para você ficar apegado com o personagem. Sabe, eu digo pouco mesmo, porque eu queria que ele aparecesse mais. A quem diga nada fez com a sua, mas é porque eu fiz com a minha mesmo. Eu queria que o Tails aparecesse mais. Esse filme só vai vir um outro a 10, porque o Tails não apareceu tanto assim. Se ele aparecesse mais, teria um outro a 10 no caso. Mano, o Tails aparece mais na logo do que no filme. Brincadeira, brincadeira. É que realmente eu queria que ele aparecesse mais. Eu sei que ele aparece na logo, no número 2, mas eu queria que ele aparecesse muito mais. Que personagem magnífico. Que personagem magnífico. Cara, a dublagem aqui no Brasil ficou uma maravilha. Acredito que uma versão original, está no idêntico, também esteja. Eu só tenho que elogiar, sabe? O Knuckles também está engraçadão. Está maravilhoso. Está uma personalidade do Barakrampakaba, no caso. Mostra muito sobre o passado dele, na época da tribo também. Fala o porquê que ele perseguiu o Sonic. Que foi por causa lá da tribo dele. Que tinha uma rixa com os da coruja lá. Que pegaram o mel da mestre deles. Acontece que pegaram deles, porque a tribo deles queria lá fazer uma coisa caótica com o mundo inteiro. Por causa do poder gigantesco que eles tinham. Mas depois que basicamente o... O Knuckles sai dessa tribo, no caso. Ele sai desse lugar, no caso. Meio que tipo... Ele faz a verdade com o Sonic também. Depois que ele compreende que ambos o Sonic quanto o Knuckles. Eles perderam seus parentes durante essa guerra que teve entre os dois. Então meio que não dava mais para continuar com os conflitos de Truma assim. Então foi uma coisa necessária. Tem que ajudar também. Além do fato de que pela milésima vez. O Eggman faz o Knuckles de bobo. Sabe? Isso é uma coisa que acontece desde sempre. O Knuckles sempre é filho de bobo pelo Eggman. E eu acho da hora que eles fizeram isso. Logo no segundo filme. Mesmo se o Eggman não apareça no terceiro filme. Nós já tivemos excelentes atuações. Tanto no primeiro quanto no segundo. Que está ainda mais fiel aos jogos. Ainda mais fiel aos jogos. E acho que é uma coisa sensacional. Agora eu devo admitir. Que a personagem de destaque do filme. Sem a menor sombra de dúvidas. É a irmã da Lady Prexel. Eu esqueci o nome dela. Mas eu sei que é a esposa. Do Mr. Donuts. O Sr. Donuts. Sabe? O Lorde Donuts no caso. Nesse caso é a cunhada do Lorde Donuts. Sabe? Essa daí sinceramente. Acho que carregou um fio nas costas. Por um bom período de tempo. Porque a atuação que ela faz lá. De descobrir que o cara fez um casamento fingido. Só para chamar os agentes. E prender tanto o Sonic quanto a companhia. Mano. Essa cena ficou muito engraçada. Essa cena foi muito engraçada. Tipo. Cara. É uma cena que eu adoraria ver. Um filme de comédia romântica. Mas. Eu acho que essa cena realmente prova. Que o filme. Ele é feito. Para toda a família mesmo. É um filme para toda a família mesmo. E acredito que esse foco. Nesse tipo de cenas. Só prova esse ponto. Olha aí Mike. Sabe? Realmente eu acho que o filme está muito bem escrito. Sabe? A atuação dos humanos. Ficou excelente. Ficou excelente. A mesma coisa vale pelas intrigas que tem. Com o pessoal da Gun. O filme tem uma ordem de intriga. E também muito bom. Tipo aquele momento lá. Em que capturam o Sonic Tales. E aparece lá a Mr. Pretzel. Eu esqueci o nome dela. Mas eu vou falar o Mr. Pretzel. Porque é assim que o Sonic chama ela. Sabe? É ajudando a libertar no caso. A mesma coisa vale para o Lorde Dunnard também. Sabe? Achei maravilhoso. E é um cofre de chamar os personagens humanos. Do lado do que o Sonic dá. Sabe? Eu acho maravilhoso. Acho que dá para lembrar ainda mais. Mas enfim. Cara. Que filme bom. Que filme bom. Filme maravilhoso. Quanto mais eu falo sobre ele. Mais dá um sonho no rosto. Eu estou com um sonho no rosto gigantesco. No caso só de ficar falando sobre o filme. Mas enfim. Gente. É isso. Esse aí foi o vídeo. Caso tenham gostado do vídeo. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Caso não se inscreva. Se inscreva no canal. Além de ativar o sininho. Para amplificações. Vídeos novos. Assim como esse. Além de compavilhado. De para os amigos. Que assistiram o filme. Porque esse vídeo aqui. Tem spoilers. Tá bom? Quer apoiar o canal. Ainda recebeu recompensa no YouTube. E me ajude aí. Mas então. É isso. Aqui foi o MPJ. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto